Olha só o que que tem aqui na minha frente! Eita! Calma! Eu tava te apresentando e tu já veio pra cima de mim? Deu a volta e saiu vazado. Ficou com medo do nosso ex-elote gigantesco aqui, poderoso. Na verdade a gente vai virar poderoso no futuro, quando nos tornarmos uma grande salamandra. Mais ou menos! E ele tá indo pra algum lugar aqui, eu acho que na travessia, que é logo aqui na frente. Já tô vendo ali também dois espinossauros. Ih, rapaz! Vai ter batalha! Vamos nos camuflar aqui na areia. Eu sou branco e a areia é quase branca também. Pera aí que eu tenho uma ideia melhor. Pronto! Agora sim! Tô invisível! Tô invisível! Tô invisível! Tô invisível! Deus é mais! Ih, rapaz! Tá chamando aqui, ó! Vai ter batalha! Tiranossauro versus espinossauro! Onde será que a gente já viu isso? Só 300 vezes, né? Em tudo que é lugar. O legal é que esse tiranossauro rex aí parece uma orca. Eita, nossa! Parece que aquele espinossauro ali tá mega ferido. Será que teve batalha entre espinossauros? Tem ninguém aqui em volta ou não? Vamos entrar na água agora. Aí, eu vou chegar ali perto. Eu só vou dar uma conferida de leve. Nossa! Será que se eu mordei ele? Ih, o Monsasauro chegou! Mordeu! Não, vai derrotar o espino! Tá mordendo! O outro espino veio correndo! Quase derrotou ele! Vamos ver se o nosso Axelot consegue derrotá-lo! Chegar nadando aqui... Eita, eita! Calma, calma, calma! Nossa! Não, 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 não! Corre, corre, corre! Acho que ele nem tinha me visto. Olha, tá lá, ó. Agora eu não posso ir na água. Infelizmente, ela tá tomada. O outro espino ali tá gritando. Mandando mordida. Ó, eu vou chegar correndo aqui, ó. Olha só, olha só. Vamos lá, vamos morder, vamos morder. Nossa, ele tá mega ferido. Será que eu dou algum dano? Toma, mordi. Sai correndo, sai correndo. Vem aqui, espininha. Vem aqui, opa! Ali, 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 ali. Opa! Tá mandando ameaça pro nosso Axelot. Tá, vamos correr, vamos correr. Chega, chega, tudo bem. Tranquilo, tranquilo. Tem uma carcaça aqui, mas na verdade a gente é peixivoro. É, não vai dar pra comer, eu acho. É, não dá, ó. Até daria pra tirar um pedaço. Olha só aqui. Parece uma minhoca, velho. É, não dá pra comer, né? Vamos deixar quieto, então. Pronto. Vamos lá, vamos procurar um peixinho aqui pra gente. Vamos dar uma olhada. Eu acho que por aqui, ó. Ó, tem alguns espinossauros lá. Então eu vou descer aqui e tentar pegar um peixinho. Esses aqui não dá. Vamos ver. Vamos procurar, né, galera? Aqui tem um, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar. Aqui, ó. Achei. Vamos lá. Peguei. Toma, consegui. Engoli agora. Pronto. Aí. Tá subindo. Aqui mais um, ó. Peguei. Caraca. Até ganhamos aqui uma missão, ó. Concluída. Vamos seguirmos pegar o nosso peixito. Caraca, o peixe é um terço do nosso tamanho, quase. Vamos nos afastar. Eita, tá vindo um bicho aqui. Corre, corre, corre. Bora, 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 bora. É o espinossauro. Pronto, comi. Olha ali, ó. Manda ameaça. Gritei pra ele. Ele tá vindo. Sai, espino. Vai pegar teus peixes aí. Caraca, são dois espinossauros. Não são aqueles. Ah, tá mandando amizade. Manda amizade também. Aí, ó. Aí, mandei amizade. Olá, grandões. Salve aí. Ó, tô mandando amizade, então. É isso aí. Vambora. Vamos sair correndo e tentar procurar mais alguma coisa. Eu estava dando uma olhada aqui e esse local parece muito bom pra gente. Sério, tipo, tem essas pedras que a gente pode se esconder caso chegar a algum perigo. Tem aqui um grande rio ou imenso lago que a gente pode utilizar também para capturar alguns peixes. Na verdade, eu acho que faz parte do oceano, né? É, faz parte do oceano. Então, eu acho que dá pra viver por aqui. Os espinossauros agora já estão indo embora. Passou ali, mas eles pareciam ser amigáveis. Tudo bem que eu tentei morder, né? Aqueles outros lá. Eu acho que é gente que não é tão amigável assim. Eu vou voltar ali e tentar pegar mais um peixe. Porque a gente ainda não tá 100% de fato. Sim, tá praticamente cheio. Mas eu quero garantir. E também já ficar olhando aqui pra ver se a gente encontra mais algum perigo. Assim a gente já fica em alerta. Já fica esperto. Localizei o meu alvo. Ainda tá acompanhado. Infelizmente, eu vou ter que deixar a viúva aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Toma. Ah! Errei, velho. Caraca, dificuldade pra pegar um peixe. Não! Ô, peixe! Qual é? Volta aqui. Aê! Vamos fazer um ninho aqui. E eu já coloco os peixes. Eita, escutei um barulho. Ai, deu um barulho muito alto aqui. Tá, já vamos fazer um ninho aqui, ó. Vou pegar e colocar os peixinhos aqui que a gente capturar. Deixar no chão, ó. Pronto. Aí a gente pega, come, volta aqui. Acho que até dá pra pegar outro. Ó, tem um passando lá no fundo. Opa! Já temos a presença de alguns predadores. Tem até um sarco lá, ó. Olha o peixe que apareceu aqui, ó. É um peixe lua. Será que consigo pegá-lo? Nossa! Ia ser engraçado. Vamos ver. Nossa! Olha o tamanho do bicho, velho. Ele tá se debatendo aqui, o coitado. Vamos levar ele. Agora é meu. Daqui a pouco eu começo a destruir o ecossistema aqui desse lugar. Vamos levar. Aí, ó. Meu peixinho. Vamos colocar junto com o outro. Ô, o tamanho... Aí, soltar aqui, ó. Pronto. Tá vivo ainda? Não, acho que não. Coitado do peixe lua, velho. O cara tava de boa. Vamos voltar e pegar mais. Vamos pegar só mais um agora. Aí a gente volta e fica ali. Pelo menos de peixe a gente já vai estar 100%. Já tô quase virando uma salamandra. Olha o nosso tamanho. E a nossa cor também já tá mudando. Vou comer aqui que, né... Peraí, peraí. Vou comer direto. É melhor. E... Pronto. Engoli. Olha a cara de psicopatia da nossa salamandra. Beleza. Vamos pegar o nosso peixinho aqui, ó. Dá pra devorar ele também. Peraí. Nossa! É o poder dessa salamandra. Bom, não posso beber água salgada, né? Explicado. Eita, nossa! Apareceu um Hetzalcoatler aqui do nada. O que ele... Acho que ele se assustou com a nossa cara. O velho tá indo pra onde? Ele vai atravessar andando? Pra quê, velho? O cara voa. Olha a loucura. Olha ele aqui. Vou morder, vou morder. Toma. Sai do meu território. Ah, ele tá dançando também, ó. Ó, aqui então. Beleza, beleza. Pronto, socializamos. Pronto, socializamos. Nada que uma mordida da amizade não resolva. Olha só o que tá aparecendo aqui, ó. Ih, rapaz. Olhou pra mim e mandou aqui... Mandar uma dancinha pra ele. Ó. Sai pra lá. Calma aí. Mandou isso aí. Eu vou mandar aqui pra ele, então. Vai saber. Não se aproxima muito. Os caras tá cansados, né? Tá suando. Ah! Qual é, velho? Toma. Ah, não. Volta aqui, volta aqui. O cara tá correndo. O cara fugindo desesperado da gente. Vem aqui. Ah, pra me morder, tem coragem, né? Nossa, trancou aí. Entalou, meu amigo. Ó. Vou te morder, rapaz. This is bullshit. Tá tentando subir ali. Acho que ele ficou preso. Ih, acho que ele ficou preso mesmo. Não, ele vai conseguir subir. Não é possível. Conseguiu. Se afastou agora. Ah, tem sorte que consegue pular. Tá indo pra onde? Tá, agora não tem como pegar ele. Bom, vamos sair daqui. Ih, agora que estamos ficando grandes também, eu acho que dá pra gente dar uma migradinha. Vamos sair desse território. Mas, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, então eu espero que você tenha gostado, se divertido. A nossa pequena aventura como uma salamandra. Anteriormente um excelote primitivo. Espero que tenham gostado, então não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E também, não se esqueça de, caso quiser ser membro do canal, seguir aí o que diz na descrição, um tópico fixo mesmo. Beleza? Fui! Obrigado! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho